Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não vejo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Se meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol. Mas não chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar de chover, nos primeiros erros ou... O meu corpo viraria sol, mente viraria sol. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E pudesse parar de chover, nos primeiros erros. O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Mas só chove, 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 chove. Salve, capital inicial.